É o DJ NG, as novinha vai perder Ela joga o cabelo Ela desce até o chão Tá se empinando toda só pra ganhar o patrão Não adianta o palhaço Esse é o DJ NG Ela desce até o chão Tá se empinando toda só pra ganhar o patrão Ela joga o cabelo Ela desce até o chão Tá se empinando toda só pra ganhar o patrão A novinha, a novinha, a novinha A novinha, a novinha, a novinha Ela joga o cabelo Ela desce até o chão Tá se empinando toda só pra ganhar o patrão Ela joga o cabelo Ela desce até o chão Tá se empinando toda só pra ganhar o patrão Quer andar de melissinha Só pra ganhar o patrão Quer botar implante, né? A equipe da puta aí Só pra ganhar o patrão Perde novinha, perde novinha Esse é o DJ NG Tá se empinando toda só pra ganhar o patrão Tchau